Quero registrar a presença também da Jaqueline Neiva, assessora do deputado Reginaldo Lopes, deputado que foi presidente da CPI, do Genocídio da Juventude Negra. Quando a gente fala de violência contra a mulher, quando se trata da mulher negra, a violência ainda é maior. Então, quero levar meu abraço para o deputado pelo relevante trabalho na pauta da segurança pública que ele tem feito.